Oi, gente! Isaac, você não está no vídeo de hoje, então você vai sair que o vídeo é meu. Ok? Ai, eu vou cair! Sai! Ignora meu irmão, por favor. Ignora meu irmão. Deixa o like! Deixa o like! Deixa o like! É, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que mais? Compartilha com os amigos. O que mais? E nada. Deixa eu gostar. Tá bom, vai. Oi, gente! Tudo bom com vocês? E hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês contando como foi minha adaptação aqui na escola em Portugal. Eu já fiz um vídeo falando sobre como foi minha adaptação em Portugal, mas algumas pessoas me pediram pra eu fazer um vídeo falando sobre minha adaptação na escola, que é completamente diferente do Brasil. Eu já fiz também vários vídeos sobre isso aqui no canal, vou deixar ali embaixo pra vocês. E eu decidi fazer porque eu acho também uma coisa bem legal e acho que vai ajudar vocês se vocês querem vir morar aqui em Portugal e tal. Então, é isso! Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeos. Comenta aí embaixo o que você quer assistir aqui no canal. E subscreva o meu canal se você ainda não for inscrito. E bora pro vídeo! Como eu já falei, vários vídeos que eu fiz aqui no canal, o ensino daqui do Portugal é bastante complicado, é bastante difícil, muito mais difícil do que do Brasil. Então, óbvio que eu senti muitas dificuldades, tanto pelo ensino, tanto pela cultura e tal. Então, é muito diferente. Então, esse é o primeiro tópico, com certeza. Mas, tirando esse tópico, que eu já falei várias vezes sobre o ensino aqui, eu vou contar pra vocês como é que foi realmente a minha adaptação inteira daqui na Escola de Portugal, como tudo mudou, todas as coisas. Enfim, é isso! Vamos lá! A primeira coisa que mudou aqui em Portugal, e foi assim, muito importante na minha adaptação, foi o horário da escola. Aqui, a gente começa a aula normalmente entre, assim, 8 horas da manhã, e termina só, tipo, vai pra casa só 7 horas da noite. Então, a gente passa a maior parte do nosso tempo, a maior parte do nosso dia na escola. Isso quando eu tô num ciclo básico, quando é tipo do quinto até o nono ano. Foi logo quando eu cheguei, porque quando eu cheguei eu tinha 9 anos, e eu fui pra o quinto ano. Então, eu passava de 8 horas da manhã até 7 horas da noite na escola. E eu já fiz um vídeo contando sobre todas as minhas... a minha vida, assim, sabe, escolar. Falei sobre bullying, falei sobre adaptação, e isso tudo abordou, né, esse tema. Mas, é... sem dúvida, a primeira coisa que foi muito chocante pra mim foi esse horário da escola. Que no Brasil, a gente só tem aulas até, tipo, de manhã, até 11 horas, 7 horas da tarde, até 5 horas da tarde. E não tem essa carga horária intensa que aqui tem. Segundo tópico que, assim, foi bem difícil pra eu me adaptar, foi o tempo do ano letivo. No Brasil, o ano letivo é de janeiro a dezembro. E aqui é de setembro a junho. Então, é mais... é mais do que um ano. Então, você passa mais que um ano em um ano letivo. E é bem bizarro, porque eu não sabia disso quando eu cheguei. E eu fiquei bastante, tipo, nossa, que ano eu tô, não sei o quê. Então, é completamente diferente. Terceira coisa, que, assim, me chocou muito também na minha adaptação, é o tempo de cada aula. No Brasil, cada aula, que eu me recordo, era uma hora de cada matéria. Aqui não. Aqui você tem aulas e é uma hora e meia, 90 minutos, sentada numa aula, ouvindo o professor falando. É chato, é, mas é aqui, né? Aqui você tem aula de 90 minutos ou de 45 minutos, cheio de bom. 45 mais 45, que é 90 minutos, né? Não, quase. Não. Quarto ponto da minha adaptação aqui, é as matérias serem mais difíceis, como eu já falei. As matérias são muito complicadas aqui, tanto em termos de teste, como em termos, realmente, sabe, de estudar a matéria. Tem muita mais coisa, tem muito mais pontos e é muito mais complicado. Então, isso é um fator que, quando você chega, você realmente tem que se adaptar. Eu demorei bastante pra me adaptar nesse fatorzinho aí, que é as matérias. O quinto passo, né, pra minha adaptação aqui em Portugal, o quinto fator também de adaptação, foi entender o que as pessoas estavam falando. Eu já falei sobre gírias, Brasil, Portugal, as pessoas portuguesas falando, as pessoas brasileiras, enfim. Mas, assim, você quando tá numa sala, 90 minutos, ouvindo o que o professor tá falando, e quando você não entende, assim, absolutamente nada do que ele tá falando, é difícil. Entendeu? Então, tipo, eu tive que realmente entender o que eles estavam falando. Sim, Jéssica, é português, é português, tanto brasileiro como português, são uma língua portuguesa. Mas, a pronúncia, o sotaque, as gírias, é tudo diferente. Então, você tem que realmente entender o que a pessoa tá falando. E, pra mim, foi muito complicado entender o que as pessoas estavam falando, o que os professores estavam falando, pra eu entender a matéria. Então, já que se a matéria tava difícil, entendeu o que os professores estavam falando, tava difícil, então, tava meio complicado a minha vida aqui na escola. Sexto fator da minha adaptação, como eu já contei aqui num vídeo sobre bullying, é aprender a viver com isso. Quando você é diferentona da escola, da sua sala, você vai ser motivo de risos, de gargalhada dos seus amigos, mas você tem que aprender a viver com isso. Eu tive que aprender, e muita gente também teve que aprender. Você nunca vai ser, assim, é igual a todos. Sempre, nós todos somos diferentes, mas também nós todos somos iguais. Então, acho que cada um tem que respeitar, e também cada um tem que aprender a viver com isso. Sétimo fator da minha adaptação aqui, o que eu também tive que me adaptar, e que é muito difícil aqui em Portugal, é a saudade dos amigos, famílias, escola, casa, tudo que a gente deixa no Brasil. Eu vim com os meus pais, deixei toda a minha família lá, deixei meus amigos, deixei minhas escolas, deixei minha casa. Então, foi tudo muito complicado pra mim, porque eu também era uma criança, eu tinha só 9 anos. Então, foi muito complicado pra eu deixar todo mundo, tudo, lá, e vim pra um lugar que eu não conhecia ninguém, que eu não conhecia nada, que eu não falava com ninguém, que eu não entendia nada. Então, foi muito complicado pra mim. Você realmente tem que aprender a passar por isso, tem que aprender a dizer, eu tô com saudade, mas eu tenho que viver minha vida, e vou passar por cima, e tal. Então, você realmente tem que aprender a viver com a saudade. A oitava coisa que eu tive que me adaptar não foi muito difícil, é só, tipo, uma curiosidade. Que no Brasil, gente, a gente tem, por exemplo, muitas festas na escola. Por exemplo, no primeiro dia de aulas, no último dia de aulas, temos sempre uma festinha, tipo, eu me lembro que eles vinham na minha escola e eu patati, patatá, aí tinha show, e era muita festa. E aqui não tem isso, gente, tipo, não tem. Não tem nenhuma festa, nem assim, eles não fazem nada, sabe? Quando é festa, é só feriado, e não festa, tipo, na escola. Mas, é muito diferente do Brasil, mas eu prefiro aqui do que no Brasil. Não me matem. Ela começou a rir, a Lourdes. O nono fator que eu tive que me adaptar, né, aqui em Portugal, é que aqui as notas são muito diferentes e os testes também. É, no ensino seco, tá passando um avião, obrigada, senhor. Então, as notas aqui são diferentes e os testes também são diferentes. Quando você tá no ensino básico, os testes são de 0 a 100, enquanto que no Brasil é de 0 a 10. E, é, no ensino secundário, que é o que eu tô agora, que é a partir do décimo até o décimo do segundo ano, as notas são de 0 a 20. Os testes também são muito diferentes daqui do Portugal pro Brasil. Eu lembro que no Brasil tinha, tipo, 10 questões, cada um avalia um, eram perguntas diretas, aqui não, aqui tem texto, aqui tem colunas, o meu irmão tá passando atrás. Aqui tem texto, aqui tem muita coisa pra você fazer. E os testes, obviamente, são muito mais complicados do que o Brasil, né? O décimo fator que eu tive que me adaptar também não é, tipo, não é preciso de uma adaptação, é só, tipo, uma curiosidade, uma diferença daqui do Portugal pro Brasil. É que no Brasil você, tipo, tem uma turma e você fica naquela sala. Você tem uma sala específica pra aquela turma e todas as matérias, aulas, são naquela sala. Pelo menos era assim quando eu estudava no Brasil, tá, gente? Dez anos atrás. E aqui não, aqui você tem uma turma específica, mas você muda de sala, tipo, sempre. Você tem, por exemplo, português numa sala, vai ter matemática, que é outra aula a seguir, e outra sala. Então, você vai mudando de sala, isso é completamente normal. A décima, a décima primeira diferença, o fator que eu também tive que me adaptar muito aqui em Portugal, é que aqui os portugueses são muito independentes. Eles começam a ser independentes muito jovens. E eu, e a gente lá no Brasil não, a gente lá no Brasil é muito, muito apegado aos nossos pais, somos muito dependentes, eu acho assim, ao meu ver, nós somos muito mais dependentes dos nossos pais, sabe? Demoramos mais pra ficar independentes, sabe? Por nós próprios. E aqui não. Aqui eles são independentes muito cedo. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, quando eu cheguei na escola, eu era muito apegada à minha mãe. E eu passava 24 horas falando com a minha mãe no telefone, mesmo estando na escola. Eu falava, mãe, eu vou no banheiro. Mãe, eu vou fazer xixi. Mãe, eu vou comer. Mãe, não sei o quê. Então, eu era muito apegada à minha mãe. Só que eu tive que me adaptar a ser mais independente, tipo, pra me integrar mais no grupo das pessoas aqui, sabe? Pra me comunicar melhor. Porque as pessoas aqui são muito independentes e elas fazem as coisas por elas próprias. Ficavam rindo de mim porque eu ficava falando com a minha mãe, tipo, sempre. Então, essa é uma questão que eu tive realmente que me adaptar a ser mais independente. E acho que isso ajuda muito. Acho que isso é muito bom você ser mais independente pro mundo porque, enfim, né, gente? A gente não vai estar sempre debaixo das asas da nossa mãe, então... E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que é que você quer assistir aqui no canal. Dá um like aí nesse vídeo pra ajudar. Subscreva o canal se você ainda não for inscrito. Galerinha, deixa o like. Dá partida pra todos os seus amiguinhos. E escreve aí embaixo. É isso. E até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.